Fala galera, Izzy aqui, tudo bem? Hoje vai ser uma mega aula onde eu vou te mostrar como criar esse story para pizzaria bem profissional aqui no Canva. Primeiramente eu vou abrir aqui um documento em branco no formato de Reels. Então aqui na página inicial do Canva eu vou clicar aqui no ícone de redes sociais e vou clicar aqui nessa opção vídeo para Reels 1080x1920. Bom, então esse story animado eu vou fazer com três sabores de pizza que vão ser as pizzas peperoni, margherita e portuguesa. Você pode fazer com os sabores e quantas páginas você quiser aqui nesse story, beleza? Eu já fiz o upload das três pizzas em PNG que eu vou usar aqui nesse story e eu encontrei essas imagens aqui no Google mesmo. Então é só você pesquisar aqui no Google mesmo por pizza, o sabor dela e PNG e você vai encontrar essas imagens aqui da pizza de cima, beleza? Então é esse estilo de imagem aqui que a gente vai usar para criar o nosso story animado. Como esse story vai ter três sabores de pizza e a bandeira da Itália também tem três cores, eu vou aproveitar e vou usar uma cor em cada página. Então aqui na galeria de fotos do Canva eu vou pesquisar aqui pela bandeira da Itália. Eu vou usar aqui essa bandeira porque ela tem aqui essa textura, eu acho que vai ficar bem legal aqui no nosso story. Então eu vou clicar aqui nela, clicar com o botão direito e definir como plano de fundo. Agora eu vou clicar novamente no plano de fundo, clicar aqui em editar foto, eu vou usar aqui a ferramenta de cortar e vou deixar essa primeira página aqui com o fundo verde. Eu vou expandir aqui o tamanho dessa imagem para esse verde cobrir todo o nosso design aqui. Então a nossa primeira página vai ficar aqui dessa forma. Eu já vou aproveitar e vou duplicar essa página. A segunda página vai ter o fundo branco, então eu vou clicar no background novamente, clicar em editar, cortar e arrastar aqui para a cor branca. Vou duplicar essa página novamente e fazer o mesmo aqui com a cor vermelha. Então beleza, essa vai ser a estrutura aqui do nosso background. O primeiro verde, o segundo branco e o terceiro aqui vermelho. Aqui na primeira página então vai ser a pizza de pepperoni, então eu já vou adicionar aqui a imagem da pizza. Eu já vou adicionar uma sombra projetada aqui nessa pizza. Então com ela selecionada, eu vou clicar aqui em editar foto. Aqui embaixo eu vou clicar na ferramenta de sombras. Vou aplicar aqui uma sombra projetada. Agora eu vou aumentar um pouco o desfoque aqui dessa sombra. Aumentar também um pouco a distância. E também aumentar um pouco aqui da intensidade. Aumentar só mais um pouco aqui do desfoque. Beleza, vou deixar aqui essas configurações. Eu vou deixar as cores dessa pizza aqui mais intensas. Então com ela selecionada, eu vou clicar aqui em editar foto. Agora eu vou clicar aqui em ajustar. Vou aumentar um pouco o contraste. E vou aumentar um pouco aqui a nitidez e também a claridade aqui dessa imagem. Beleza, então vou deixar aqui essas configurações. Agora eu vou adicionar aqui o nosso texto. Então vou apertar a letra T aqui do teclado. A fonte que eu vou usar aqui nesse projeto é essa fonte aqui chamada Muller. E aqui eu vou estar editando meu texto. Então aqui em cima eu vou escrever pizza. E logo abaixo aqui eu vou escrever o sabor. Nesse caso, peperoni. Eu vou clicar aqui nessa opção para deixar o meu texto em negrito. E vou mudar a cor desse texto aqui para branco. Agora para destacar esse texto, eu vou vir aqui em elementos e pesquisar aqui por papel rasgado. Vou clicar aqui em elementos gráficos. Eu vou usar esse elemento aqui de papel rasgado porque ele já vem aqui com uma sombra. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar aqui esse elemento. Esse primeiro elemento, ele vai atrás aqui da palavra pizza. Então eu vou mudar a cor desse elemento. Eu vou usar aqui a ferramenta Duotone. Então com ele selecionado, eu vou clicar aqui em editar fotos. Eu vou descer aqui, clicar na ferramenta Duotone. Vou clicar aqui nessa segunda opção mesmo. Essa primeira cor, eu vou usar um vinho aqui mais escuro. Beleza, eu vou deixar aqui essa cor. Aqui na segunda cor, eu posso deixar aqui na cor preta. Beleza? Então eu vou posicionar esse elemento atrás aqui da palavra pizza para dar um destaque. Aqui em posição e camadas, eu vou puxar o elemento para trás aqui da palavra pizza. Eu vou só cortar um pouco o tamanho aqui desse elemento. Então com ele selecionado, é só eu puxar aqui esse ponto lateral. E vou posicionar esse elemento aqui bem no centro. Então clicando aqui em organizar, é só clicar aqui na opção ao centro. Eu vou fazer o mesmo para destacar aqui a palavra pepperoni. E como o nosso elemento agora eu vou deixar na cor branca, o nosso texto eu vou deixar na cor preta aqui um pouco mais clara. Então o nosso texto vai ficar aqui dessa cor. Eu vou posicionar esse elemento atrás do texto aqui para destacar. Esse texto eu vou aumentar ainda mais a espessura dele. Então com ele selecionado, eu vou clicar aqui em efeitos. Vou usar aqui o efeito de contorno. A cor do contorno vai ser a mesma cor do texto. Então vai ser esse preto aqui mais claro. Eu vou apenas controlar aqui a espessura desse texto. Beleza, vou deixar aqui em 27. Eu vou aplicar uma leve transparência aqui nos dois textos. Vou deixar aqui em 93. Só para dar a impressão de que esse texto está escrito aqui no papel rasgado. Agora o seguinte, eu vou deixar a imagem da pizza bem no centro aqui do nosso design. Aqui embaixo da pizza eu vou escrever promoção e o valor da pizza. Então eu vou usar essa mesma estrutura aqui do nosso texto. Então eu posso até copiar tudo aqui. Duplicar e posicionar aqui embaixo. E aqui embaixo eu vou apenas editar o nosso texto. E aqui embaixo eu vou apenas editar o nosso texto. Beleza, então aqui eu já editei o texto, promoção e aqui o valor da pizza, 79,90. Então basicamente essa vai ser a estrutura aqui da nossa primeira página. Aqui no valor da pizza eu vou até deixar um pouco maior. Então eu vou selecionar aqui o elemento e também o valor. Eu posso segurar aqui a tecla Alt e puxar aqui esse ponto lateral para me aumentar aqui de forma proporcional. Eu vou diminuir aqui só um pouco o tamanho aqui da pizza. Aqui no canto superior direito eu vou adicionar aqui uma logo só para dar um destaque ainda maior aqui no nosso design. Eu vou criar uma logo aqui bem rápida e bem simples, só para ter um destaque aqui mesmo. Bom, aqui eu criei uma logo aqui bem simples, só para dar um destaque aqui no nosso design. Eu pesquisei aqui por logo pizzaria, achei aqui esse elemento. Embaixo aqui eu escrevi lá pizza, beleza? Eu vou usar essa mesma estrutura aqui nas outras páginas. Vou selecionar aqui todos os elementos que estão nessa página. Vou dar aqui um Ctrl C e vou colar esses elementos aqui nas páginas seguintes. Então aqui nas outras páginas eu vou mudar o nome e também a imagem aqui da pizza. E vou mudar também aqui a imagem da pizza. E para mim não precisar adicionar uma sombra nessa pizza novamente e também aplicar alguns filtros, eu vou usar o mesmo filtro dessa primeira pizza. Então com ela selecionada, eu vou clicar aqui no rolo de tinta, para mim copiar a formatação. E vou simplesmente clicar aqui nessa segunda pizza. E automaticamente ela já vai incorporar todas as configurações que eu apliquei aqui nessa primeira pizza. Então agora eu vou só substituir as imagens aqui da pizza. Então eu vou aumentar o tamanho dessa aqui, da marguerita. E aqui em posição e camadas, eu vou excluir a imagem da outra pizza que a gente tinha adicionado aqui na primeira página. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na terceira página. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na terceira página. Aqui nessa terceira página eu vou fazer uma pequena mudança. Aqui no papel rasgado, onde está aplicado o efeito do outono, com essa cor vinho, eu vou mudar aqui para a cor verde. Então é só selecionar aqui o elemento, clicar aqui em editar foto, clicar aqui novamente no efeito do outono e mudar essa cor vinho aqui para uma cor verde. E vou fazer o mesmo aqui com o outro elemento. Então só essa terceira página que vai ter essa mudança, mudei aqui para a cor verde, justamente porque o background aqui é na cor vermelha. Bom, agora que o nosso story já está todo montado, cada página aqui com a sua pizza, beleza? Agora a gente vai partir então para a nossa animação. Então eu vou começar aqui agora a agrupar os elementos. Então esse elemento aqui de papel rasgado vermelho, mais a palavra pizza, eu já vou agrupar aqui os dois. Vou agrupar também esse elemento branco, mais a palavra aqui peperoni. Geralmente quando você agrupa um elemento, ele vem para o topo aqui da página. Eu quero ele atrás da palavra pizza, então é só clicar aqui em posição. E aqui nas camadas, puxar ele para baixo aqui, beleza? E vou fazer o mesmo aqui com o elemento de baixo. Vou agrupar aqui o elemento de papel rasgado com a palavra aqui promoção. Eu vou agrupar o elemento de papel rasgado em branco, mais o preço aqui também. Aqui a mesma coisa, o elemento quando eu agrupei ele veio aqui para o topo. Eu quero ele atrás da palavra promoção. Então é só clicar aqui em posição. E arrastar a camada do elemento aqui do preço para trás aqui da camada promoção. Eu vou aplicar a mesma animação nesses elementos. Então vou selecionar aqui a palavra pizza, mais o elemento vermelho. Vou clicar aqui em animar. Vou aplicar a animação aqui de revelar. Vou clicar aqui nessa opção entrando. E vou diminuir só um pouco a velocidade aqui dessa animação. Achei que ficou um pouco lenta essa animação. Vou aumentar aqui mais. E eu vou aplicar essa mesma animação aqui nos outros elementos. E aí E aí E aí E aí e na imagem das pizzas eu vou aplicar a mesma animação então com ela selecionada eu vou clicar aqui em animar e vou aplicar essa animação aqui chamada girar e vou diminuir também só um pouco a velocidade aqui dessa animação eu vou aplicar essa mesma animação tanto nos elementos quanto na pizza aqui nas outras páginas também, beleza? bom, já apliquei a animação aqui em todas as páginas e agora eu vou aplicar também aqui uma transição então aqui na primeira página eu vou clicar com o botão direito clicar aqui em adicionar transição eu vou aplicar essa transição chamada bloco de cores e eu vou mudar aqui essas cores, as duas primeiras cores vão ser esse vermelho aqui mais escuro e as outras duas cores vai ser aqui esse verde, beleza? eu vou mudar aqui também a direção então aqui nessa primeira transição eu vou usar esse diagonal aqui de baixo para cima eu vou clicar aqui em aplicar todas as páginas e aqui na segunda transição vou clicar aqui nela e vou clicar nessa animação que vai ser o oposto aqui na diagonal de cima para baixo aqui na última página eu vou fazer o seguinte eu vou duplicar aqui essa página vou excluir todos os elementos vou selecionar aqui a nossa logo vou agrupar vou aumentar o tamanho aqui dessa logo e posicionar ela bem no centro aqui do nosso design dessa forma e entre a penúltima página e a última eu vou aplicar uma transição diferente vai ser essa transição aqui de combinar e eu vou aumentar o tempo de duração para essa transição aqui ficar mais suave vou deixar aqui em 1.5 segundos agora para finalizar eu vou apenas aumentar o tempo de duração aqui de cada página então clicando aqui no background eu vou clicar aqui em editar duração e vou deixar aqui com 5.5 segundos e vou clicar aqui aqui nessa opção para me aplicar esse tempo de duração em todas as páginas e vou adicionar aqui uma música de fundo para finalizar e deixar o nosso história ainda mais profissional então clicando aqui em uploads eu já fiz o upload aqui de uma música eu vou adicionar ela aqui na minha timeline e aqui em efeitos de áudio eu vou aplicar aqui uma entrada gradual que é o efeito fade in e também a saída gradual que é o efeito fade out antes de clicar no play para você ver o resultado final da nossa animação nada mais justo do que você deixar o seu like se você assistiu o vídeo aqui até agora e também não deixe de se inscrever aqui no canal tem muito conteúdo aqui eu tenho certeza que vai te ajudar e muito a evoluir como design então você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui, beleza? então agora eu vou clicar no play você vai ficar com o resultado final do nosso story animado e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço um grande abraço um grande abraço